Fala galera Beleza Eu cheguei mais um vídeo No nosso vídeo Ah, eu já mostrei Então eu já mostrei Eu gostei real Pra ninguém ouvir Bom, já estamos aqui No pet simulator Vou fazer um sorteio No canal Dando esse pet aqui de 150 bilhões Vai lá Vai ser dia 12 de janeiro Dia 3 de janeiro Você pode Bom, eu já fiz o sorteio Também desse pet aqui de Bilhões, mas também dá Exclusivo E dá esse pet rainbow aqui Bom, como você falou, eu vou tentar fazer O pet Mas Aí Eu vou tentar pegar o pet mais forte E o mais ao pé No caso Eu tenho esse Esse aqui, né? E código de capacidade Né? Mas olha o espaço que eu tenho Olha o espaço É fácil Pois eu comprei uma game pass E vou também mostrar a game pass que eu comprei Eu comprei Skip Skip egg Auto hatch Overboard Pet storage Espera aí E teleportar Aqui Pet storage E overboard Mas eu não tenho só Eu só tenho alguns bugs Moed Moed Eu só tenho Eu só tenho 3 Hoje Eu quero Ah Eu tenho um Eu tenho um Eu tenho um E eu tenho Outro E eu tenho É igual eu Ele tem 3 Têm Eu tenho As 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 o meu foto 11 horas e toda vez eu gravo a noite então aí eu fui tudo a minha e aí o o o o o E aí, aí eu vou botar aqui no YouTube, mas simular, gente, porque eu vou botar vocês, né, gente? Vê a criança, e aí eu vou botar aqui no YouTube, eu vou botar aqui no Discord. Não, não, não é assim, eu vou botar aqui no YouTube, e aí eu vou botar aqui no YouTube. Vai lá, gente, eu sou YouTube, peraí, eu vou botar aqui, ó, dá um corte aqui no vídeo.